Música Mostar o palo cortado, para começar aqui com as amêndoas Música Hum, nada mal aqui, hein? Esses vídeos são bons, porque se um dia a gente está com fome e sem grana, você vê o vídeo Tá bem? Música Então, Dom Reinez, o que que é? Leguinetian, Van de France, com um pouco de sulfido, deve ser Pio, né? Chenin Blanc, é isso? Messei Bocu Boscato Rosé, ó Grande Boscato É? É de Merlot? Não sabe Era dos ventos Peverela, bonitão Eu gostava mais do rótulo anterior, mas esse está muito bonito também É, eu tomei o anterior E esse aqui não tem nada, hein? Leveduras Autóctones Cabe Antiga, Cabe Antiga, Cabe Antiga, método tradicional Vamos ver o espumante deles, hein? Aliança Tinto Bruto, do meu amigo Chicão, lá do Canguru Trata-se, Chicão Burgonha Ligoté, do casal Alice Olivier de Morro Domingue Fourré, Chablis Premier Cru, Côte de Lecher 2010, era pra tomar em 2020 Mas eu não tenho medo Tá, pra empurrar, pra empurrar Burgonha Epinô Noir Da Tenaí Derru Côte de Oxé Minimus Anima 2005, do meu amigo Marco Daniele Ó Que maravilha, hein? Individamente ter cantado duas horas antes Um vouvé natural espumante É, Chenin Blanc Chenin Blanc, mais um Chenin Ah, cem por cem Eis numa vila comunista Que eu tô fazendo aqui Rosato, mas olha que rótulo lindo Rosaté O que que tá escrito aí? Vale Finite Finite, não Unite, é Vale Unite Princesse do Orange O Vê de Princesse do Orange É um... Não, vou, não Ficou de ronso Vale Unice Ah, é?